O time começou a semana pegando pesado com os treinos. Os jogadores precisam estar preparados para encarar o que vem pela frente. Os espartanos agora se preparam para a próxima partida contra o Luverdense, um time de Série B que vai exigir um pouco mais dos jogadores. O duelo está marcado para o próximo dia 7 de março no estádio Mirandão. O treinador Fernando Brasília está confiante no bom desempenho da equipe, porém sabe que todo cuidado é pouco, nada de subestimar o adversário. É um jogo totalmente diferente, a postura da minha equipe tem que ser diferente porque vamos pegar uma equipe qualificada, uma equipe de Série B do Campato Brasileiro, uma equipe bem armada e também a estrutura financeira é muito alta. Mas não tem problema, chegando aqui nas quatro linhas, 11 contra 11, acredito na minha equipe, tem tudo para que no pró-jogo contra o Luverdense a equipe se solta mais, a tendência é soltar mais. Agora, a única preocupação do treinador é o goleiro Alex. Durante o jogo, Alex agravou uma lesão no adutor da perna direita e vai ficar de fora das próximas partidas. Alex fez uma diferença lá na cidade de Rondônia, ou lá na cidade de Ariquemes, o jogo foi para os pênaltis e o Alex defendeu dois pênaltis, mas eu acho difícil que o Alex venha jogar essa próxima partida. Ainda é muito cedo para prever o futuro do goleiro, mas Alex espera estar pronto para encarar os desafios em um curto espaço de tempo. Estou chateado e eu queria estar podendo já, desde o princípio, estar apto e estar trabalhando, fazendo o que deve ser feito para um jogo de tal magnitude. Mas aguardar e ver o que vai acontecer e espero estar disponível para o jogo.